Atenção pessoal, live extraordinária, assunto de hoje Manuela Dávila. E aí pessoal, pera um minutinho aí Bárbara, pelo amor de Deus, pera aí, né? Atenção, atenção, principalmente aos gaúchos e mais ainda o pessoal de Porto Alegre, live extraordinária. Minha assistente de palco aqui, a Bárbara vai ler pra vocês, olha aí Bárbara, vai lá. Vamos lá, Luciano. Durante as eleições de 2020, um dos principais divulgadores de ataques contra a minha candidatura foi justamente o dono da Havan. Agora, Porto Alegre descobre que as contas do empreendimento dele na cidade estão sendo pagas por cada uma e cada um de nós, cidadãos da capital, contribuintes. Isso porque o Damai desembolsou 1,7 milhão pela compensação da obra da loja. Lembrando que esse tipo de ressarcimento costuma ser de encargo do empreendedor, não do órgão público. Quando é a prefeitura quem paga o que deveria ser pago pela empresa, somos nós que pagamos. Nós queremos saber, ela faz uma pergunta, Luciano. Por que Porto Alegre está pagando as contas da Havan? Graças a Deus, eu fiz uma live naquela época em cima do terreno. Nós esperamos 22 anos pra construir nesse terreno. E na época eu coloquei essa camiseta, né? Vote na Manuela e o Brasil vira uma Venezuela. E as pessoas de Porto Alegre, com muita consciência, não deixaram a Manuela ganhar. Quem ganha com isso? As pessoas de Porto Alegre, o gaúcho e principalmente o Brasil. Imagine essa pessoa aqui se fosse vice-presidente da República do Brasil. Aquele pessoal que só vai na missa na época de eleição. Manuela, você não sabe nada de legislação, tanto municipal quanto federal. Esse lugar, que é o complexo lá da CIS Brasil, que foi construído, duas grandes empresas. A Havan e o Stock Center, do Grupo Zafri. Nós fizemos um investimento em torno de 100 milhões de reais. Lá na CIS Brasil e a prefeitura, prefeitura de Porto Alegre, há muito, muitos anos atrás, deveria fazer uma canalização nessa região da água, enchentes. Como nós, depois de 22 anos, conseguimos a licença. A prefeitura colocou como medidas mitigatórias que os investimentos fossem feitos pela Havan e pelo Zafri. E, pessoal, sabe quanto nós investimos de infraestrutura, da canalização para o município? Nós vamos fazer ciclofaixa, vamos fazer uma rua para adentrar naquela avenida desse loteamento? 13 milhões. Eu não gosto de falar número 13. Então, é 12 mais 1 milhão, colocado pela Havan e pelo Grupo Zafri, para fazer uma operação enorme, de mais de 80 milhões de reais, onde se emprega, mais ou menos hoje, 500 pessoas diretas. E é por isso que eu fiz, naquela vez, uma live. Ela ficou de dor de cotovelo, de cotovelo. Eu perdi as eleições porque o dono da Havan falou mal de mim. Pessoal, eu faço questão de falar para todo o Brasil. Quando você erra o seu voto, quem paga a conta é você. Eu falo sempre que o Rio Grande do Sul e Porto Alegre cresceram que nem rabo de cavalo durante esses últimos 20, 30 anos, porque a esquerda foi para lá. O pessoal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, votaram errado. Estão pagando a conta até hoje. Então, é o seguinte, Manuela, Manuela, como é que está? Manuela Dávila, está com dor de cotovelo? E aí, nessa menção aqui, ela fala que o Damai investiu 1 milhão e 700. Se não fosse a Havan e o Grupo Zafari, a Prefeitura teria que gastar 1 milhão e 700, mais os 13, mais 1 milhões do bolso deles, para fazer a canalização, para fazer as ruas que dão acesso àquela grande avenida, que vai, no futuro, dar um final num grande loteamento. Fala lá, Ana! Luciano, o Luiz está falando que a Havan está fazendo mais que o Estado, então. Claro, imagina, né? Em qualquer lugar do mundo. E o porquê que eu luto sempre contra a burocracia e o Estado opressor, né? Para Manuela, quem cria emprego é o malvadão. Você, que quer abrir uma empresa, um comércio, uma indústria, que quer gerar emprego, nós somos o malvadão, aquele que tira o dinheiro da sociedade. Eu quero perguntar, Manuela, você está lá na Wikipédia como política e jornalista. aonde você trabalha, né? O que eu vejo muito aí são pessoas na teta de um partido, né? E que o partido dá um jeito de pagar alguma coisa para essas pessoas. Eu queria saber aonde você trabalha, quantos empregos você gera. Ou melhor ainda, né? Quanto que você paga de impostos por ano? Quero saber, né? A tua turma, a tua turma não emprega ninguém, não assina carteira de trabalho de ninguém, né? E fica reclamando de quem gera. Eu estou dizendo, né? Esse terreno que a gente conseguiu construir desde 1989, 90, quando estava lá no poder o PT, o Raul Ponte, né? A gente tentava construir alguma coisa. Quando conseguimos, a gente, a Prefeitura exigiu que nós fizéssemos, gastássemos o nosso dinheiro, 12 mais 1 milhões, e eles fizeram a parte arbórea desse negócio, como eles fazem em qualquer lugar. Inclusive, vou colocar aqui para vocês, né? A nota da Prefeitura sobre esse respeito. Nós vamos fazer aí um carrossel explicando melhor para vocês todo o ocorrido. Vamos botar aqui todo o valor e tudo o que nós estamos fazendo naquela região para beneficiar o município de Porto Alegre. Quero parabenizar você, cidadão de Porto Alegre, que elegeu a chapa ao contrário da Manuela, né? Que está trabalhando, gerando emprego para a população do município. Fala, Bárbara. Ou, senhora, então dizer que Porto Alegre está pagando contas da van é uma fake news. Claro que é fake news, né? Eu sempre falo, né? Quando a gente tem a verdade do nosso lado, nós não precisamos temer. Esse pessoal, ele sempre tenta arranjar pelo inovos, atacar a sua pessoa para tentar fazer com que você corra para trás, para dar a mão para frente. Aí a gente fala a verdade para o cidadão, que a cada mentira tem uma verdade. A cada narrativa, nós temos os fatos para apresentar. A Manuela nada mais é daquela mulher do mi, 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 e nada produz para a sociedade. Falando. O Bernardo está falando que deveriam agradecer, né, Luciano? E dar para dar pra trás. Claro. Imagina, né? Nós, em qualquer lugar do mundo, pessoal, eu participo de feiras internacionais, né? E tem lugares onde, além da feira, tem grandes galpões de estados e cidades. Estados Unidos é o exemplo. Lá em Las Vegas, onde prefeitos, secretários de desenvolvimento, de secretários de estados, que vão para esses lugares atrair investidores. Vem para o meu estado, eu te dou terreno, eu te levo energia, eu faço a infraestrutura, né? E você emprega, investe no meu município, no meu estado. Aqui no Brasil, esse pessoal de esquerda, ele quer que você faça a loja, faça a infraestrutura para o município ou para o estado. Depois eles tomam de você os impostos que você vai pagar, né? Você vai empregar, imagina quanto que você, quando você gera 500 empregos, todo mês agora é ICMS, IPIS, CONFINS, IPTU, é o emprego das pessoas que também vão gerar emprego lá. Mas esse pessoal, além deles tomarem o dinheiro, tomarem o dinheiro dos impostos, eles querem que vocês pagam tudo e ficam mentindo para você. Não acredite, isso é fake news. Manuela Dávila, vamos lá. A Elaine me diz que eles são os vilões da sociedade. Eles são o que tem de pior na sociedade. Eles estão... Quando eu botei essa camiseta aqui, olha a camiseta. Vem aí, Bárbara. Vote na Manuela e Porto Alegre vira uma Venezuela. É. Se você, por exemplo, tivesse votado na Manuela, como eu também falei isso em outras, onde o PT tinha a chance de ganhar, né? Pega lá a cidade... Se vocês votam errado, esse pessoal entra na prefeitura, fazem de tudo para não instalar uma empresa, para não gerar emprego, né? Eu estou aqui numa loja, inclusive, né? E onde eu tenho problema? Nós temos problema na comunidade, onde o prefeito é petista, onde as pessoas não querem gerar emprego e fica barrando a oportunidade de emprego para o cidadão. Eles são gigolô do seu imposto. Vamos lá. O Ricardo Oliveira está perguntando, né, Luciano? O que seria de Porto Alegre se a Manuela tivesse vencido, né? Meu Deus do céu. Eu vou dizer para você o seguinte, né? O que seria do Rio Grande do Sul... Vamos inverter. O que seria do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre se nunca tivesse passado à esquerda no seu estado, na sua cidade? Faça uma comparação. Pega hoje uma cidade como Curitiba, uma cidade como Porto Alegre, faça uma olhada, vê como realmente vocês têm muitos problemas que outras cidades não têm. Vamos pegar Santa Catarina e comparar com o Rio Grande do Sul. Vocês sempre tiveram problema com a esquerda. Estão pagando a conta. O estado de Santa Catarina vai para cima como um foguete, né? E o estado do Rio Grande do Sul, lamentavelmente, nessa era da esquerda, foi para baixo que nem rabo de cavalo, né? Nós nunca conseguimos ir para Porto Alegre ou para o Rio Grande do Sul porque sempre tivemos a esquerda não deixando trabalhar domingos e feriados, né? Sempre conseguimos. A esquerda é o seguinte, pessoal. Ela arranja problema para a solução. Esse tipo de gente, eles nunca fizeram nada. Me diga o que esse pessoal fez na vida. vivem nas custas dos outros, numa teta do governo e por isso que eles querem ser a vida toda, ou político, ou metido com alguém na política. Fala, Bárbara. Senão, a Daisy Costa está falando, né? Lembrando de quem que é a Manuela, de quem são os amigos da Manuela, né? Que todos eles pensam igual, né? Veja bem, a Manuela, ela é amiga do Mujica, lá do Uruguai, né? Aquele pessoal lá que não trabalha, aquele país que colocou a droga como uma coisa normal. É isso que você quer para a sua família, para o seu filho? Quer que ele fuma maconha, droga, tal? É isso que você quer? Bota nesse pessoal. Você quer que o seu filho não trabalhe, seja um malandro? Bota nesse pessoal. Você quer que o seu filho seja assaltado para ser roubado no celular e é morto pelo celular? Bota nesse pessoal. Você quer ver um país indo para baixo, que nem rabo de cavalo? Bota nesse pessoal. Fala, Ana. Temos um amigo da Manuela aqui na Lave. Ah, é? O Império de Minas está falando que na Avança vem o produto da China. Ah, isso é muito bom. Mais uma fake news. 90%, 95% do que nós vendemos na Avança é produto nacional produzido pela indústria brasileira e, principalmente, pelos brasileiros. Isso eu faço questão de dizer sempre. Nós temos que fazer uma política industrial, produzir tudo o que nós precisamos no nosso país. O Brasil é muito grande, tem matéria-prima e, principalmente, o Brasil tem população. um país com 200 pessoas. Em Rondonópolis, né, Luciano? Olha, um abraço, pessoal. Não lembrando que não vote nesse pessoal, porque senão a sua cidade, o seu estado, o seu país vai para baixo. E nós queremos que o país vá para cima. Obrigado. Um abraço, Manuela. A gente vai colocar aqui a nota da prefeitura e um carrossel explicando tudo certinho. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.